E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui para conferir o início de gameplay de Silent Hill The Short Message. Esse aqui é um game gratuito que saiu de última hora, de repente, foi anunciado e lançado ao mesmo tempo. Eu vou jogar aqui no Play 5, vamos abrir um novo jogo, esse vai ser o meu primeiro contato com o game. E a gente pode ver pelo aviso aqui da tela que esse game vai lidar com alguns assuntos pesados. Tenham isso em mente antes de seguir assistindo o vídeo. Vamos nessa! Eu quero ser forte no meu próprio, sem uma grupo. Seja só alguém que entendia isso para me adultar. Me. 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 O que é isso? Deu uma vibradinha gostosa aqui no DualSense Coloquei o volume aqui do meu soundbar bem alto Subwoofer estourado Quero te mostrar uma coisa, pode vir até a vila É, então eu coloquei o volume bem alto pra quando, mano, for dar susto, cara, a casa tremer Ok, vamos ver então, uma olhadinha geral no cenário Vamos ver se a Konami se inspirou fortemente no projeto do Kojima Pro Silent Hills, né? Seja bem-vindo à cidade da esperança Só que colocaram ali um Bem-vindos à cidade Que não tem esperança, né? Plano de reconstrução de Kattenstad Um resumo Kattenstad é uma cidade com um rico passado como um próspero centro na fronteira Nos últimos anos, porém, os jovens na faixa dos 20 anos começaram a emigrar em massa Causando preocupação A meta deste ambicioso projeto é reconstruir Kattenstad E restaurar sua antiga glória Com a ajuda de firmas de investimentos chinesas O tema é revitalização As propriedades abandonadas desenvolvidas por empresas japonesas em 2008 Foram um problema por muito tempo Mas podemos reaproveitar as estruturas para cortar vários gastos E transformar nossa visão de uma nova Kattenstad em realidade Opa Os planos de reconstrução de Kattenstad Sofreram outro grande revés Quando a instabilidade causada pela pandemia de covid-19 Reduziu o interesse de investidores estrangeiros Os planos anteriores de revitalizar a cidade Não se concretizaram graças à instabilidade monetária Provocada pela crise financeira global de 2008 Forçando a reconsideração da ideia de envolver empresas japonesas E instituições financeiras Duas tentativas de reconstrução Dois fracassos causados por circunstâncias externas lastimáveis Kattenstad está com problemas para se recuperar Com um desemprego cada vez maior A Câmara Municipal está pensando em maneiras De revitalizar a economia Atraindo especialistas para a área Mas, até o momento Nenhuma medida efetiva foi implementada Essa porcaria dessa porta vai estar trancada, né? Não está trancada, não Ok Vamos ver Temos um mapa aqui Da comunidade Cara, isso aqui, meu Lembra Silent Hill Sem saída Falei, cara Ok E galera, não se esqueçam de deixar um gostei E compartilhar o vídeo Ajuda demais o canal aqui Nossa, fortes vibes Do PT Que eu lembro claramente Do jogo ser, tipo Né? Do teaser ser lançado Do nada Eu fazer vídeo A parada bombar E depois a gente descobrir Que aquilo era um teaser De Silent Hills É, vamos seguir por aqui Um aviso aqui 28 de setembro de 2021 Aviso de reunião provisória A todos os residentes da vila Recebemos muitas dúvidas Sobre a administração desse edifício Após as notícias recentes Portanto, gostaríamos de realizar uma reunião Para explicarmos nossas políticas Com mais formalidade Esperamos que vocês possam participar Ok O jogo certeza que imagino Que a gente vai abrir essa porta Assim que passar por ela Pela primeira vez, né? Essas bonecas, mano Não seja manipulado Acredite Na sua consciência Nos seus sentidos No seu feeling Tem alguma coisa fazendo barulho estranho aqui Grafiteiros só precisam de tinta spray E uma parede em branco Em Kattenstad As paredes de um certo edifício Servem de tela para vários artistas E todo dia aparece algo novo CB, estrela das redes sociais Mostra o trabalho dela aqui Pela paixão que ela demonstrou por flores O nome CB, que significa cherry blossom Ou flor de cerejeira Cai como uma luva A arte de ser A arte de CB continua cativando Os corações das jovens Por isso entramos em contato Para ouvir os comentários dela Sem tirar os olhos De sua nova obra Ela disse Só estou mostrando Que essas garotas Sentem por dentro Mas não podem mostrar por fora Se alguém se conectar Com uma garota na arte Talvez seja porque Estão passando pela mesma coisa CB acrescentou Que as flores Sertratadas nas garotas Que ela pinta Desabrocham Nas cicatrizes Que elas carregam As flores Representam a sua superação De traumas passados Ou pelo menos o desejo De que isso Aconteça Vamos ver A cidade de canvass A cidade de canvass A gente Dizendo A gente Para pintar Com esperança E sonhos E sonhos I want to show The hidden side Of girls Their impulses Their urges What are you hiding Inside? Um A sincronia da fala tava meio estranha, né? Mas eu tô feliz de ver que o game... Que o game tá legendado em português, né? A expectativa com a Konami sempre tem que ser, assim, no subsolo, né? Eu já examinei isso antes, não? Sim. Essas bonecas esquisitas, mano. Os barulhos estranhos. Não, o game me parece tá muito bem dirigido. Quem tá lá? Amelie, tudo bem? Tá dormindo? Dormindo ainda? Desculpa se te acordei e não te vi no seu trabalho ontem. Ainda tá passando mal? Tá tomando os remédios? Ah, aí ela responde. Foi mal por responder atrasado. Acabei dormindo. Não esquenta, como você tá? Bem? Tô conseguindo descansar mesmo agora. Não queria te assustar nem nada. Não esquenta mesmo? Tudo bem agora. Ainda tô meio cansada, mas vou levantar em breve. Por aqui, né? Imagino que a ideia por trás desse game tá disponível gratuitamente é dele preparar terreno para os futuros lançamentos da franquia Silent Hill e do Remake do 2 também. Bom, a gente tem aqui um monte de post-it. Eu ia traduzir, mas enfim. Tá falando que ela é nojenta, burra, feia, perdedora. Coisa bizarra. Uma pesquisa estatística recente mostrou que no passado a taxa de abuso infantil em Kattenstad chegou a quase o dobro da média de outros países desenvolvidos da Europa. Exceção econômica recente e a pobreza resultante são consideradas as causas do fenômeno. Caraca, que esquisito, mano. Ok. Não sei se vai ter alguma coisa por aqui. Vamos dar a volta toda e daí a gente segue por aqui. Uh-huh. Isso é tudo por sua culpa! Coisas acontecem por causa de você! Eu me desculpe. Eu me desculpe. Minha mãe… Tá, e agora? Vai! Vai! E agora? Susto Mano, o controle Vibrou e fez barulho, cara, pelo microfone Filha da mãe E você, Anitta? Que? Você não parecia muito bem no outro dia Tô ótima Não precisa se preocupar comigo Claro que me preocupo Eu tomei meu remédio Remédio é bom, mas e a terapia? Não ajuda muito, pra ser sincera Conversar com um adulto não serve Uns colegas nossos foram internados Você não precisa lidar com isso sozinha Eu sei, eu te aviso Se precisar de alguma coisa E aqueles caras mereceram Eles ficaram mal, sabia? Eles todos E aí, mano? Pior que eu tô com a expectativa De que, tipo, algo esquisito vai acontecer Mas a expectativa vai só crescendo, né? Não teve, tipo, um susto do nada Alguma coisa inesperada mesmo Am... Ok Hum, ok Quero te mostrar uma coisa, pode vir até a vila? Você tá aqui? Tô no estúdio Maia? Tem um monstro aqui, você tá bem? O suicídio de adolescentes continua no edifício infame Um condomínio decadente de apartamentos em Kettenstad ganhou fama por causa do suicídio praticante Praticante não, do suicídio... Ganhou fama por causa do suicídio praticamente anual de garotas e adolescentes que saltam do telhado Apesar dos eventos recorrentes, o edifício, abandonado desde que a construtora administradora declarou falência Permanece facilmente acessível No entanto, os jovens e desempregados não se intimidam com a reputação macabra do prédio E muitos continuam entrando no local, junto com vários grafiteiros que o usam como tela Enquanto isso, a preocupação dos moradores locais com a segurança continua a crescer Pô, da hora que dá pra ver a rua daqui, hein? Uma névoa, nossa Lembra-se, eu preciso de você Ok 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 O que é isso? O que é isso? Eles flamam maravilhosos Eles caem maravilhosos É assim que eu quero a minha vida ser Por que ela não responde? Vamos! Eu tenho que encontrar ela Da filmagem A dublagem original A voz original é em japonês Por ali Não dá pra ir Não Não E vai ter perseguição Rimou, hein? Tá Dá pra sair por ali? É pra gente vir pra cá Será? Ah O famoso lugar de suicídio Cara Será que eu devia ir enfiando a cabeça ali, mano? Perto do vidro quebrado Dentro das brumas das redes sociais Solidão e ansiedade Em adolescentes Todos os adolescentes entrevistados Disseram que tinham vergonha Das selfies picantes que publicavam online Eles também confessaram Que sentiam ansiedade Quando não recebiam curtidas nessas fotos O que todos esses jovens tinham em comum Era uma autoestima extremamente baixa Quanto maior a ansiedade Melhor a confiança deles Mais acentuadas eram suas reações A atenção positiva Adultos têm dificuldade Para entender a sensação de satisfação Que os jovens experimentam Ao receber uma curtida online Além disso Mesmo quando recebiam reconhecimento Os adolescentes ainda não conseguiam Ver as próprias ações De uma maneira positiva E rapidamente voltavam ao desespero Buscando mais atenção Para preencher o vazio Adolescentes que ainda não são Psicologicamente maduros Correm o risco de experimentar Essa busca nociva por validação Bom, uma coisa disso eu falo Não que eu seja adolescente Mas eu tenho praticamente não usado Nada de rede social E foi a melhor decisão que eu tomei Isso já há mais de um ano e... Infinitamente melhor Largar de lado a rede social E aí, é por aqui mesmo que a gente tem que seguir... Aliás... Pensou melhor sobre faculdade? Não consigo Você não tem que decidir agorinha Então... Quando for pra faculdade não vai voltar mais? Nem eu vou voltar de vez em quando Meus pais iam me encher demais Se eu não viesse pra casa nas férias Mas pensa um pouquinho nisso de faculdade Pode ser? Já falei que não consigo Não vai rolar comigo Estudar não é minha praia Já falei que eu te ajudo Não esquenta Eu não consigo fazer nada Nem sei o que faria se... Conseguisse entrar Não é verdade Você pega pesado demais consigo mesma Tenho orgulho de quem você é Pera, e aqueles desenhos que você me mostrou? Você podia se inscrever pra cursar arte Pode dar emprego no fim Eu não sou a Maya, ok? Não entendo Não entendo 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 Então você realmente não gosta desse lugar Eu entendo Eu entendo Cheio Eu entendo Eu entendo Cuidado Eu entendo Eu estou aqui sobre mim. Talvez não seja uma boa ideia para sair da cidade, na verdade. A ótima coisa sobre grafite é que o mundo é seu canvass. E assim que eu estou com você, eu posso divertir em qualquer lugar. Não há caminho para sair. As minhas conquistas Cherry Blossom Noah, tá aqui? É esse o seu estúdio? Sakura, que é a flor de cerejeira, né? A árvore. Tá aqui? Cadê você? Aqui é perigoso, a gente tem que se mandar. Maya, responde, por favor. Opa! Aquele lance de você dar o zoom ao mesmo tempo que movimenta a câmera, muito de terror mesmo, né? Aqui é maravilhoso. Quem tem a Maya em mente? Você postou isso também? Mais seguidores. Eu perdi os seguidores, de novo. Algumas novos seguidores aqui. Eu preciso de uma coisa assim, para conseguir mais likes como a Maya. Wow, sexy! Lovin' it. Stop with the boring photos already. No sexy stuff, no followers. Wow, you hate your followers? Oh, congrats on reaching your follower gone. You want sexy pics already. Just stop! Please! Please! Por favor! Eu me desculpe. Você tem sua própria situação para lidar com. Eu... ...was out of line. Eu estava pensando mal. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Não, eu... Eu não deveria ter ficado assim. Obrigada, Anitta. Eu acho que eu ainda não acertei Maia's morte. Eu ainda não acertei? Olá? Olá? Então... Quem é esse? Encontre. Quem... Eu... 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 Ai, filho da mãe. Onde estou? Para que colocar um bicho desse assim, velho? Onde está ela? Maia morreu. Mas sua arte vive. Onde está ela? Mais seguidores... Onde está ela? 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 O que é isso? 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 Ah, mas aqui a gente não foi, hein? Ok. Susto! Foi mal para responder, acabei dormindo. Ai, ai. Você está bem? Vou bastante para sair da cama. Desculpa ser uma amiga ruim. Aí, a Maya morreu mesmo? Por que está perguntando? Me diz, por favor. Também ainda não acredito que ela se foi. Queria que fosse uma mentira. Ela aparecia tão bem antes de acontecer. Então a Maya morreu mesmo, né? Anitta, você está bem? Está dormindo direito? Mais ou menos, estou tomando uns remédios muito bons. Remédio é bom, mas e a terapia? Não ajuda muito, para ser sincera. Você está tão bom para mim, mas você está me deixando por trás. Maya não te contou nada mesmo? Ela só vivia falando de um livro que tinha lido. Ainda me sinto culpada pelo que aconteceu. Mesmo que ela não tenha dito nada, eu devia ter reparado que estava rolando algo. Did Maya realmente não disse nada? Como, de todo? Então, o que você pensou do livro? O autor matou-se, quando eles eram jovens. O autor matou-se, quando eles morreram, eu não pensei que você poderia compartilhar seu pensamento em uma letra. Eu não acho que você poderia compartilhar seu pensamento em uma letra. Eu realmente gostaria de compartilhar seu pensamento em uma letra. Eu acho que você escreveu em uma letra. Você escreveu em uma letra e amizade. Você escreveu em uma letra e amizade. Eu não posso esperar para ler mais. Caramba. Meu, que parada tensa. Se você quiser comida, faça o que eu digo. Se você quiser comida, faça o que eu digo. Na cultura japonesa, há uma noção antiga de beleza no sacrifício, com o harakiri, suicídio com um corte no estômago, como o principal exemplo. A ideia era que, ao tirar sua própria vida, você limparia simbolicamente o mundo de suas transgressões e se purificaria. Esse conceito pode ser confuso para muitos ocidentais, com jovens assumindo incorretamente o anseio japonês por uma bela maneira de morrer. Japoneses modernos, no entanto, não veem mais o suicídio sob um prisma positivo. E a vida que eles prezam não é a biológica, e sim uma social, em que a morte é necessária proteger essa vida. Beleza, a gente tinha lido isso já. Ali a pintura não foi modificada. Não é um descanso. Eu me pergunto o que esses homens estão falando. Fort rápida? Muita pessoas estão descanso. Ei? Você não acredita nessa coisa? Bem, eu acho que há algo real sobre isso. Minha grande-granda... Foi um contador de fortaleza. Eu ouço que as pessoas aqui se tratam como um tipo de profeta. Mas, eles todos eventualmente se tornaram na minha grande-granda. Acho que você pode predicar os futuros de outras pessoas... Mas não a sua própria. Crença na bruxa de Kethenstad. As pessoas que acreditam na bruxa de Kethenstad têm muitas práticas em comum com as wiccas modernas, como o rezar por uma colheita abundante e veneração à deusa. O que diferencia a prática é uma combinação superficial de costumes ocidentais e orientais. Quanto ao motivo dessa mistura de costumes, é uma teoria um tanto quanto criativa. Durante os esforços conjuntos de empresários e trabalhadores japoneses e alemães na década de 30 para fomentar o crescimento econômico e a prosperidade, houve um intercâmbio de crenças culturais dando início à crença em bruxas. Que medo. Isso é tudo culpa sua, tudo. Você é uma idiota insensível, você roubou minha única amiga, meu lugar nesse mundo, tudo. E você nem liga. Eu sou invisível pra você, eu te odeio, porra. Você não tem talento, você não é especial, você chama essas manchas de merda de arte. Você veio do nada e estragou tudo, vai se fuder. Some da porra da minha vida, sua maluca. Ok. Faculdade de Medicina da Universidade Médica da Alemanha e Orientação Presado Calouro, Presada Caloura, boas-vindas da Universidade Médica da Alemanha. Fundada em 1709, a UMA é uma das instituições mais antigas e respeitadas da Europa. Nossas instalações de pesquisa de ponta aguardam com ansiedade a sua chegada. Detalhes da orientação, 24 de setembro de 2021, 11h30, a 1h da tarde, no auditório. Isso é para o colégio que a Amelie quer ir. E, Anitta, pode conversar rapidinho? Claro que foi. Você parecia meio perturbada mais cedo. Se tiver algo te incomodando, pode falar, viu? Valeu, mas eu tô bem. Foi mal levantar o assunto, não quero ser xereta. Relaxa, não tem problema. Ei, a gente devia sair para fazer compras um dia desses. Eu não saio de casa já faz uma eternidade. Além disso, meu irmão tá vindo. Ah, é? Você tá bem? Sim, vou tentar evitar o cara o máximo possível. Compras, que tal? A gente podia te arranjar algo fofo. Tô de boa, não gosto de multidão e nada fica fofo em mim mesmo. Não fica falando assim. Você pega pesado demais consigo mesma. Você é linda, só tem que achar o look certo pra combinar. 23 de dezembro de 2020. Eu não consegui estudar desde que meu irmão voltou pro Natal. Ele é legal e não interrompe meus estudos nem nada, mas eu não suporto ele me encarando. Sei que provavelmente você estava me sacaneando naquela época, mas tenho medo dele desde então. Fez com que eu odiasse o olhar de qualquer cara. Não consigo acreditar que outras garotas andem pela escola e pela cidade mostrando tanto o corpo. 21 de fevereiro de 2021. Acho que finalmente tô encontrando meu esquema de estudo. Minhas notas são muito boas, mas estou preocupada com o quanto meus pais andam brigando. Hoje eles gritaram um pouco um com o outro de novo. Perguntei o motivo pra minha mãe, mas ela não disse. 11 de maio de 2021. É isso. Amanhã é o dia da prova. Mamãe disse que eu deveria me orgulhar porque me esforcei muito. Então estou me sentindo ótima. Ela não é minha mãe de verdade, mas eu sei que ela me ama e eu a amo. Mãe, vou gabaritar essa prova amanhã de amanhã por você e pelo papai. Eu vou inventando, né? Eu vou lendo e inserindo coisas que não estão no texto. 17 de outubro de 2020. Finalmente me concentrei nos estudos. Talvez eu vire à noite. Não vai ser bom pra minha pele. Já estou ouvindo as pessoas me chamando de troll e nerd, mas eu não ligo. Preciso passar pra faculdade lá na cidade. Mamãe e papai estão contando comigo. Eles vão ficar orgulhosos quando eu for aprovada na minha primeira opção. Tá, bora mergulhar a cara nos livros até o amanhecer. 9 de novembro de 2020. Ouvi meu pai falar sobre um plano para reconstruir a cidade. A ideia era usar um monte de recursos financeiros da China para transformar a cidade em algo melhor, mas cancelaram tudo por causa da Covid. Claro, teria sido legal se tivesse dado certo, mas eu jamais ia ver as coisas desse jeito. Não aqui. Não há nada especial aqui desde que eu era criança. Não tem nada pra fazer. Os prédios são velhos. É um lixão. Meu futuro não está aqui. Está na cidade. Na vida universitária é que me espera. Tudo depende da prova do ano que vem. Preciso sair daqui antes que meu irmão volte. Fique em casa sozinha. 24 de agosto de 2021. Hoje eu recebi alguns materiais da minha primeira opção por correio. Vou ser caloura na faculdade. Estou tão, tão feliz. Ainda não consigo acreditar. Mãe, pai, vou estudar muito e ser a melhor filha do mundo. Muito obrigada por tudo. 22 de setembro de 2021. Mamãe e papai estão gritando um com o outro. Estão falando sobre falência. As coisas não deveriam dar certo, mesmo sem aquele plano de reconstrução. Isso quer dizer que eles estão sem dinheiro. Isso significa que não vou poder ir pra faculdade. Todo esforço não adiantou de nada. Não é possível. Não me abandone, mamãe. Não posso ficar aqui. Não posso ficar presa aqui com o meu irmão. 23 de setembro. Mamãe foi embora. Mandou eu sair da frente dela. Preciso sair daqui. Quero sumir. Mas pra onde eu iria? Isso é só um pesadelo. É só um pesadelo. Amelie amou o jeito que o seu irmão olhou a ela. Eu acho que ela quer ir para sair de tudo isso. 25 de setembro de 2021. O jovem estudante encontrou da morte. É possível suicídio. Por volta das 10 horas do dia 24, um residente local afirmou ter visto uma colegial de 18 anos cair do telhado de um prédio em Kettenstad, a garota foi levada às pressas para o hospital, mas foi declarada morta duas horas depois. De acordo com funcionários da escola, a garota estava perturbada por não poder frequentar a faculdade devido a problemas em casa. Nenhuma carta ou diário foi encontrado, mas a polícia ainda acredita que a morte dela pode ter sido suicídio. A caridade não é assim, certo? aqui? aqui? School. O que é isso? Filha da mãe Tá, não tem como ir ali Dá pra entrar aqui? Tem que voltar Não É, não dá pra passar Tem que ir no armário aberto, será? Vixe Ali não Pra onde a gente vai? Dá pra abrir o celular aqui Pela jogabilidade do game Dizia que a gente podia Trocar de anotações pra bate-papo só Com a carteira aqui não dá pra interagir também Aqui Dizia que a gente vai O que é isso? 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 O que é isso?